A deus moçada A serra minha que está lá na serra É daquele pátua mais linda flor Seus olhos pretos como a cor da noite Que prenderam, eu juro, por nosso senhor A deus moçada que eu já vou-me embora De tanta saudade vou partir chorando A deus moçada que eu já vou-me embora De tanta saudade vou partir chorando Mas eu preciso ir morar na serra Com uma serraninha que saber serão Mas eu preciso ir morar na serra Com uma serraninha que saber serão Linda serrana que está me esperando Procura ouvir bem esta canção O que eu te falo é pura verdade E sinceridade do meu coração A deus moçada que eu já vou-me embora De tanta saudade vou partir chorando A deus moçada que eu já vou-me embora De tanta saudade vou partir chorando Mas eu preciso ir morar na serra Com uma serraninha que saber serão Mas eu preciso ir morar na serra Mas eu preciso ir morar na serra Com uma serraninha que saber serão Levo comigo um par de aliança Cheio de esperança de nós se casar E um ranchinho muito simplesinho Já mandei fazer pra nós dois morar A deus moçada que eu já vou-me embora De tanta saudade vou partir chorando A deus moçada que eu já vou-me embora De tanta saudade vou partir chorando Mas eu preciso ir morar na serra Com uma serraninha que saber serão Mas eu preciso ir morar na serra Com uma serraninha que saber serão Vai embora moçada Vamos pra serraninha que saber serão Serra bonita lá vai barilhante Adeus moçada Amém Amém Amém